Pelas ruas de Teresina não há quem discorde. Feriado é bom demais. Muito bom porque temos mais tempo de passar com a família e desfrutar os momentos felizes que não são tantos e que no dia de semana é melhor ainda. E se depender do calendário de 2016, o trabalhador pode ter muito o que comemorar. É que o ano está recheado de feriados em dias úteis, o que pode facilitar inclusive aquela viagenzinha rápida para ver a família. Muito bom porque a gente pode passear, pode visitar as famílias. Para quem trabalha durante a semana é muito bom. O calendário de feriados já começa bem no início do ano, no dia 1º de janeiro, numa sexta-feira. Fora carnaval, semana santa e outras datas comemorativas. Mas o que é bom para o trabalhador é péssimo para o comércio. Segundo o presidente do Sindicato dos Logistas, os feriados em dias úteis trazem grandes prejuízos para o mercado, que devem se acentuar principalmente em tempos de crise econômica. Os prejuízos são consideráveis, tendo em vista que quando se para, não se produz. Não se tem receita, consequentemente isso traz prejuízo para todo mundo. Traz renda, queda de renda, traz queda de tributos e para a economia como um todo, reduz. E para driblar a situação na tentativa de ao menos amenizar os prejuízos, não tem jeito. A saída é apelar para algumas estratégias. Estratégia já tradicionais que se faz, que é estender o horário, como por exemplo, dezembro, e fechar períodos como carnaval e semana santa, que são períodos que têm movimento específico de alguns ramos da economia. Mas a grande maioria, de fato, não traz movimento. E aí então se faz a compensação, extensão de horário um período e se fecha no outro.